E aí galera afiada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o unboxing e o review dessa pedra aqui É uma pedra da Shepton De granulação 5000 Como vocês estão vendo aqui É uma pedra destinada ao mercado japonês, ela veio do Japão Então, como vocês podem ver aqui, ela está lacrada Então eu vou abrir junto com vocês Ó, está com o papelzinho aqui Vamos abrir Aqui tem as instruções em japonês, infelizmente Infelizmente para mim, né? A faca é para ser vendida no Japão A faca não, a pedra é para ser vendida no Japão Eles não estão nem ligando para a gente Para o brasileiro Então está aqui a pedra É uma pedra cerâmica, né? O modelo é K0704 Enze Super, não tenho a menor ideia do que querer dizer E, enfim, como todas as pedras da Shepton Ela vem nessa base aqui, né? Então Que serve como Como suporte para afiação Então a gente coloca a pedra aqui E ela está Pronta para ser usada, né? Eu hoje vou usar para afiar Essa Para testar essa pedra Eu vou usar essa faca aqui da Tramontina Que é uma faquinha minha Que já está bem gasta Mas esse fio aqui Que vocês estão vendo Foi feito na Shepton 2000 Então esse é o acabamento dele Aqui dá para ver bem Que é um acabamento assim Brilhoso, mas não espelhado, né? Então vamos ver o que a pedra 5.000 é capaz de fazer por ele Vamos lá Essa pedra Como as outras pedras cerâmicas da Shepton É uma Splash and Go Ou seja Ela não precisa De Ficar submersa na água Antes de ser usada São pedras muito densas Então ela não absorve a água Como vocês estão vendo aqui Inclusive A água não está nem Nem aderindo nela As gotas estão Estão soltas aqui em cima Como vocês podem ver Então a água aqui Vai servir só como Um resfriante E um lubrificante Vai facilitar A afiação da faca Ela está com os cantos Um pouquinho vivos Mas eu não vou Aplanar ela Aqui nesse review Porque senão vai ficar muito longo Então eu vou Trabalhar aqui a faquinha Como vocês podem ver É uma pedra bem quieta Estou usando essa faca pequena Porque é mais rápido Para efeitos de review Fica mais econômico o vídeo Do tempo de vocês A pedra é bem silenciosa Tem um feedback legal Deixa eu ver aqui Como é que está o meu progresso Já está dando o efeito dela Já está ficando mais brilhoso O fio Eu vou fazer de um lado só Para mostrar para vocês A diferença Inicialmente Depois eu vou finalizar aqui Mostrar como é que fica Como vocês podem ver Já está formando Já está removendo metal As pedras cerâmicas Mesmo de grãos mais altos Assim que 5 mil Uma granulatura Eu diria Alta média Remove metal Com uma boa rapidez Então eu vou secar Essa faca agora Como vocês podem ver Com poucas passadas Já deu uma diferença De visual aqui Bom, então esse aqui É o lado Que está com a fiação 2 mil Como vocês podem ver Tem um pouco de brilho Mas não é espelhado E aqui é o lado Que eu passei Só um pouco Na 5 mil Como vocês podem ver Já mudou bem O acabamento Já está bem mais Refletivo o fio Aqui é diferente Também brilha Mas é diferente Espero que vocês Consigam perceber Que a câmera Esteja mostrando Que a luz aqui Não é a mais ideal Para isso Mas Que já deu uma diferença Só com algumas passadas Ali E na sensação Assim Ficou Está interessante A faca Já começou a formar Uma rebarbinha Aqui Eu vou dar mais Uma trabalhada Agora no outro lado Só para Finalizar Aqui o processo O bom Dessas pedras É que Eu esqueci também De colocar um pano Aqui Mas Não precisa nem Afiar em cima Da pia Por exemplo Pode afiar Em cima da mesa Porque não faz Muita sujeira Então aqui É o lado Contrário Da minha mão Então Tem que afiar Nesse sentido Dá para fazer De lado Assim também Conforme O gosto De quem está fazendo Essa faca Aqui pequenininha Daria quase Para afiar Só com uma mão Assim Ela está sempre Inteira Em contato Com a pedra Vocês veem Que chega até A cantar O asso Chega a cantar O ideal Sempre é usar Duas mãos Mas essa faca Aqui é uma Exceção Então agora Estou fazendo Aqui um processinho De estrope Claro Isso aqui É a versão Reduzida Da afiação Que eu estou fazendo Só para mostrar A pedra Mesmo Claro que o ideal Seria fazer Passar um pouco Mais de tempo Na pedra Aqui Com mais calma Mas é só Para mostrar Mesmo Como a pedra Já deu uma Erguida No polimento Dessa lâmina Partindo da 2000 E ela tem Um feedback Uma sensação Gostosa Assim Ela parece Aveludada Quando a gente Está usando ela Deixa eu limpar Essa faca Deixa eu pegar Um papelzinho Aqui Peguei aqui O cupom Não passei Na xaira Não passei No estrope Nada Vamos ver Se está cortante Como vocês Podem ver Está bem Cortante A soquinha Vamos ver Se ela pega O papel dobrado Pega Então é isso Galera Um review Rápido Dessa pedra Gostei bastante Acho que vai ser Bem útil Muitas facas Eu acredito Que não seja Necessário Chegar Numa Numa Granulatura Muito maior Do que isso aqui Principalmente Para o dia De facas Do dia a dia Assim Não requer Um polimento Muito maior Gostei bastante Do resultado Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Também Que tenha ajudado Vocês Na decisão De comprar Ou não E era isso Um grande abraço